O Corinthians costuma marcar os seus adversários num bloco médio, alto e varia muito isso ao longo do jogo. Mas quando a gente observa marcando num bloco alto, é interessante perceber que os pontas jogam fechando de fora para dentro. Eu vou falar um pouquinho mais daqui para frente do Yuri Alberto também, que é uma peça fundamental nessa pressão alta da equipe, induzindo sempre para o lado do campo e fazendo com que o adversário erre esse tipo de passe numa saída mais curta. O Corinthians consegue fazer esse tipo de pressão. O Yuri é o cara que acaba cuidando do camisa 5, mas é o cara também que inicia o processo de vamos pressionar. Ele que puxa geralmente os companheiros. Vejam nesse lance contra o Internacional, onde passe para trás o Gabriel Mercado e aí olha o movimento que ele já faz. Começa a pedir para os companheiros subirem e iniciarem esse tipo de pressão. A linha de defesa no bloco mais alto segue muito sustentada, muito fixa, com o Fausto Vera à frente delas, afinal o time joga num 4-3-3, que pode variar para um 4-2-3-1, mas a linha muito bem sustentada com o camisa 5 ficando à frente, pronto para esse rebote e aí iniciar a fase ofensiva. Gosta de pressionar tão forte nesse momento, dependendo da equipe, principalmente as equipes que saem jogando desde a defesa, que a gente vai observar, por exemplo, nesse lance, Yuri Alberto, que é o cara que marca o camisa 5. Não é o atacante que marca os zagueiros, é o atacante que vai fechar o passe para o 5. Vejam como ele não sobe tanta pressão e quem sobe é o Renato Augusto, que na fase defensiva fica próxima do Yuri. Começa esse movimento de pressão, vejam aqui que a gente tem um 4 contra 5, aí vai ter um jogador livre do Fluminense, mas o Fluminense não consegue sair jogando porque está sempre muito pressionado, do lado oposto tem a marcação homem a homem, então obriga esse passe para trás, um passe lá em cima. O Yuri vai cuidando, eu quero que vocês notem esse movimento, ele vai cuidando as costas, vai observando que o Ayrton Martins está ali ainda, ele não vai sair da marcação do camisa 5, ele vai sempre fechar esse tipo de jogador. E se a gente está falando de uma final de Copa do Brasil contra o Flamengo, é bem provável que ele vai marcar ali o Thiago Maia justamente nessa saída de bola, ele que é esse tipo de jogador. Na saída de bola mesmo, o Roger Guedes sob a pressão, ele fecha ali o camisa 5 da equipe do São Paulo, fecha já nessa parte de iniciação e aí o time consegue pressionar e recuperar essa bola. Agora, tem algumas coisas bem legais de observar nessa estrutura, que você tem os pontas fechando sempre, o ponta que marca o zagueiro, é importante ressaltar isso, é o ponta que marca o zagueiro fechando esse tipo de passe e obrigando esse tipo de passe longo. Não vai ser o ponta que vai marcar o lateral, isso vai servir para algo que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Inclusive, se você estiver gostando desse vídeo, deixa o seu like para o YouTube entender e recomendar ainda mais aqui na plataforma. Quando está marcando num bloco médio, marca num 4-1, 4-1, com o Juliano ou o Renato Augusto sendo esse cara, Roger Guedes os pontos ali mais alinhados. Mas como o Renato Augusto que vai ser o titular, é importante ressaltar a diferença a partir da presença do Renato. Com o Renato, ele fica bem mais próximo do Yuri Alberto e o time acaba marcando num 4-4-2. Porém, tem alguns detalhes muito importantes nessa marcação que vão liberar o Roger Guedes, que não é o jogador que marca tanto nessa fase defensiva, o próprio Vitor Pereira já falou e ele criou mecanismos para isso. Quando a bola está entrando ali, é sempre muita pressão no jogador. O Corinthians gosta de fazer essa pressão quando consegue, tenta fazer essa pressão, pelo menos nos primeiros 30 minutos iniciais, consegue fazer essa pressão mais forte para recuperar a bola rapidamente, ou o lateral já está aqui em cima o Fábio Santos para iniciar uma transição mais rápida. Então, vai fazer certamente isso contra a equipe do Flamengo. E em outros momentos, o Juliano que vai fazer essa cobertura para o Roger Guedes e aí o time vai fazer um 4-4-2 com o ponta do lado direito, dois volantes ali do 4-3-3 e o Juliano fechando o lado do campo para o Roger Guedes ficar livre mais à frente com o Yuri Alberto. Então, há uma estrutura definida para isso. Com a própria presença do Renato Augusto, Renato Augusto em algum momento vai fazer essa cobertura pelo lado do campo. Nesse jogo contra o Inter ficou bem claro que às vezes era um 4-1-4-1 com o Roger Guedes por dentro, que virava um 4-4-2 na fase defensiva, e o Juliano fechando ali o lado do campo. Então, o Corinthians foi criando, o Vitor Pereira foi criando a partir da necessidade, pelo bom desempenho ofensivo do Roger Guedes, como a gente já viu num vídeo aqui no canal, ter essa fase defensiva compensada e aí formar esse 4-4-2 para recuperar a bola rapidamente. E as transições, Gabriel, depois que recupera a bola? Muita agressividade, principalmente do Balbuena para recuperar essa bola, e quando recupera vai para o corredor oposto. Isso vai ser uma arma muito interessante que a gente vai falar mais para frente aqui nesse guia especial da Copa do Brasil de como o Corinthians pode ganhar do Flamengo. Mas, recupera a bola, troca de corredor, e aí já ataca rapidamente com vários jogadores. Vai ali se fechando, recupera a bola ali com o Balbuena, já muito agressivo, já sai para essa antecipação, ele faz muito isso. Antecipa a jogada, usa o pivô do Yuri Alberto, que vai baixar. O Yuri tem evoluído muito nesse tipo de pivô. Yuri faz o pivô, Juliano já recupera, e aí o time já tenta atacar rapidamente. Pressiona muito alto para conseguir, em alguns momentos também, como contra o Fluminense, recuperar essa bola e já pronto para uma finalização do Renato Augusto. E se você está gostando desse guia da final da Copa do Brasil, basta você clicar aqui nessa playlist para ficar por dentro dos vídeos que já foram lançados.